Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui galera, mais um unboxing pra fazer pra vocês, declarado como headset, temos aqui um Xiaomi Mi Mix 3, o monstro tá aqui em mãos, frete vocês podem ver DHL, a compra foi feita no dia 31 de outubro, recebi hoje dia 19 de novembro, segunda-feira, sem ser tributado, lembrando pra vocês que eu vivo na Espanha, então não é no Brasil, não foi pro Brasil, veio pra cá da China direto pra Espanha. Vocês desculpem minha voz aí que eu tô um pouco resfriado, mas vamos lá galera, vamos abrir aqui o pacote. Queria agradecer de antemão já ao parceiro Felipe, ele que comprou esse aparelho, na verdade eu vou redirecionar pra ele, eu vou enviar pra ele no Brasil, ele depositou o dinheiro pra mim, então caso você queira fazer isso também, redirecionar o smartphone pra sua casa no Brasil, faz contato comigo, meu WhatsApp vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? E o Felipão pagou algo em torno aí de R$2.900,00, já incluso meu serviço, incluso tudo pra enviar pra ele. A compra foi feita no Wild Express, na loja oficial da Xiaomi, vou deixar todos os links pra vocês aí, esse aparelho já tá sendo vendido na Banggood, na Gearbest, vou deixar tudo pra vocês aí embaixo. Vocês podem ver que veio muito bem protegida, né? Tá aqui então galera, o bichão, vocês podem ver lacradinho no plástico, é a versão chinesa, ok? Aqui atrás temos, ó, Mi Mix 3, 6 de RAM com 128, na cor preta, black. A loja mandou junto aqui um adaptador de energia. Aí galera, tirando lá aquilo do aparelho, tá aí o monstro. Bom, a caixa já veio um pouco machucada aqui, ó, aqui veio o adaptador, tá vendo? Veio prensado aqui, já deixou a caixa marcada aqui na lateral. Mas vamos abrir aqui pra verificar a integridade física do monstro. Vamos lá, tá aí o bicho. Show de bola, vamos tirar ele aqui, colocar ele aqui de lado. Enquanto a gente vê o que mais vem dentro dessa caixinha, bonita caixinha da Xiaomi. Mi Mix 3 é um top de linha, premium, sempre vem muito bem equipada, né? Muito bem preparada. Aqui uma cartinha da Xiaomi, do CEO da Xiaomi, dando boas-vindas. Aqui galera, carregador wireless. Muito maneiro também, hein? Muito show. Carregamento aqui, Quick Charge 3.0, é um Fast Charger, esse carregador. Cabo USB tipo C. Padrão também da Xiaomi, de qualidade, tranquilo. E aqui dentro dessa caixinha, nós devemos ter a case. Tá aí galera, aqui mais nada. Adaptador pra fone de ouvido, USB tipo C, pra entrada P2. Ele não tem entrada pra fone de ouvido. Aqui são... Isso aqui é o manual do carregador wireless. Aqui o manual de instruções dele, todo em chinês. Beleza? Esse é um outro detalhe dele também, ó. Dual NanoCine, não tem expansão de memória, não aceita expansão de memória. E aqui o cartão de garantia. Vou pegar a case dele. Uma case sempre muito bem feita pra essa linha. Memix 3. As cases são tops. Aqui atrás, ó. Tá vendo? Tem uma logo mix. By Xiaomi. Maravilha, maravilha. Então vamos colocar isso tudo de lado aqui agora. E vamos ligar o aparelho. Tá aí galera, o bichão. MiUI10. Vamos iniciar ele. Em inglês, tá gente? Essa versão aqui é chinesa, só tem inglês ou chinês. Bom galera, vamos retirar aqui o laque traseiro pra vocês poderem ver. Olha aí que espetáculo, galera. Olha aí que aparelho lindo. Lindo. Uma verdadeira obra-prima, hein? Ó. Muito show, cara. Muito show. Muito lindo o aparelho. Vamos retirar esse lacre frontal pra gente poder configurar o aparelho. Vamos ver aqui. Tá aí galera, o setup completo do aparelho. Vamos configurar aqui agora a impressão digital. E também o reconhecimento facial. E também o reconhecimento facial. Vamos lá. Ó. Aqui a gente vai colocando e tirando o dedo. Ele vai reconhecendo. Já foi. Agora vamos adicionar... Cadê? O rosto. Deixa eu configurar aqui. Vamos lá. Bom, tá aí galera, então. Vamos ver agora o tão falado slide. Vamos testar ele aqui. Aqui você abre. Ele já abre a câmera frontal, tá gente? Dá até um pouco de medo fazer isso. Primeira vez, ó. Tá aí, câmera frontal. Você, com o tempo, você pega, né? O hábito mais complicado. Mas ele tá bem justinho. Tá indo... Show de bola. Show de bola, show de bola. Vamos aqui então bloquear ele. E vamos lá. Desbloqueio digital. Muito rápido. Muito rápido. Muito show. Muito show. Perfeito. Vamos ver aqui agora o desbloqueio facial. Vou botar ele aqui pra vocês poderem ver. Já desbloqueou, ó. Travar de novo. Já abre, já desbloqueado. Muito show, galera. Muito show. Que aparelho bonito, gente. Olha isso. Olha que beleza. O aparelho não é tão grosso como eu imaginava que fosse e nem tão pesado, tá gente? Aqui na lateral, botão volume mais e menos, botão power. Aqui em cima somente microfone redutor de ruídos. Como eu falei pra vocês, ele não tem entrada pra fone de ouvido, aqui embaixo, saída pra alto-falante e carregamento das fones de dados, USB tipo C. Ele não tem também rádio FM, ele não tem também sensor infravermelho, faz falta pra galera aí, aqui desse outro lado, somente a gavetinha, dual nano sim, lembrando que não tem expansão de memória. E esse botão aqui é um botão de acesso rápido, você configura ele ali, você programa ele pro que você achar mais pertinente ali, tá? Bom galera, uma tela de 6.39 polegadas AMOLED, uma tela linda, linda. Smartphone quase todo, sem bordas, tá vendo? Quase não tem bordas no aparelho. A tela já na proporção 19x9, é um smartphone octa-core, roda a 2.8 GHz, Snapdragon 845, essa versão tem 6 GB de RAM com 128, tem outras versões também, com 8 de RAM e 128, 8 de RAM 256 e é a versão especial com 10 GB de memória RAM. Ele tem uma bateria de 3.200 mAh, carregamento wireless, carregador Quick Charge 3.0, carrega bem rápido, uma GPU da Adreno 630, já roda o Android Pie, vamos entrar nele aqui pra mostrar pra vocês. Ele já roda o Android Pie, vamos puxar aqui, eu esqueço que a MIUI já é aqui em cima que você consulta. Tá vendo? Memória interna de 128 GB, a MIUI 10 estável, já tem um update pra fazer aqui, vamos deixar ele fazendo o download e vamos voltar aqui até a tela anterior. Como eu falei pra vocês, eu batei ele de 3.200, 6 de RAM, 128 de armazenamento e já terminou o download ali, daqui a pouco eu reinicio ele. A câmera dele frontal é dupla, vou mostrar o detalhe pra vocês aqui, tá vendo? De 24 megapixels mais 2 megapixels, eu vou fazer uma foto pra vocês poderem ver como é que ela vai sair. Câmera traseira dupla, vou botar de perto pra vocês verem aqui, flash dual LED, câmera dupla de 12 megapixels com abertura de f1.8, sensor Sony MX363. Câmera top, 103 pontos na GXOMark, no teste da GXOMark. A câmera traseira é capaz de filmar em slow motion a 960 frames por segundo, é muito show. Filma também em 4K, enfim, o aparelho completo, cara, incrível. Tá aí então galera, beleza, vamos botar a capinha nele pra gente ver como é que ele fica. Vê como é que ela se sai. Ah, bacana, show. Deixa eu desbloquear ele aqui, tá vendo? A case pega a parte traseira dele toda, ó, uma case fosca, muito bonito, gente, muito show. Um espetáculo mesmo, a Xiaomi, porra, caprichou. Ele não vem com uma película frontal, tá galera? Não vem. Aqui, vocês podem ver bem pequenininho aqui em cima, o alto-falante pra chamadas. Deixa eu dar o foco aqui pra vocês melhor. Tá vendo? Alto-falante pra chamadas, é só o que tem aqui. Aqui embaixo nada. A tela dele realmente é on show à parte, muito top. Vamos agora aqui testar as câmeras. Primeiro câmera traseira, deixa eu virar ele aqui. Tirar uma foto desse convite que eu recebi aqui, que já chegou vencido, né? Tá aí galera, ó. Incrível a riqueza de detalhes da câmera, galera. Muito show, muito show. Vamos fazer um teste agora com a frontal. Bom, tá aqui então galera, ó. Câmera traseira e câmera frontal pra vocês, ó. O modelo não ajuda muito, mas uma riqueza muito boa de detalhes. A foto ficou boa, hein gente? Gostei da câmera. Pena que eu não vou poder fazer mais testes. Amanhã eu já tô enviando o aparelho lá pro Filipão. Mais uma vez aí, Felipe, obrigado. Pela confiança, tá aí, pelo respeito. E por ceder o aparelho pra eu fazer esse vídeo, beleza? Galera, foi isso então. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo pra você comprar o seu, na Gearbest, na Banggood. Deixar uma dica pra vocês, que a Banggood tá com frete muito mais barato, BR Express e o seguro. A Gearbest tá um absurdo de caro. Não tá compensando atualmente pegar pela Gearbest, beleza? Tamo junto então, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!